O Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento imediato de um conselheiro do Tribunal de Contas de Roraima que se recusava a deixar o cargo. O conselheiro Henrique Manuel Fernandes Machado responde a ação penal pelo crime de peculato. A Corte Especial do STJ já havia decidido afastar o conselheiro, mas ele tem se recusado a deixar o cargo. A presidente do Tribunal, ministra Laurita Vaz, determinou que a Polícia Federal seja acionada para forçar o cumprimento da decisão, se for necessário. Mesmo depois da decisão da Corte Especial, que foi em 2011, o conselheiro conseguiu uma liminar para retornar ao cargo em 2014. Em dezembro do ano passado, a relatora do caso no Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, revogou a medida. Mas Henrique Machado não aceitou deixar o Tribunal de Contas de Roraima, do qual era presidente. O caso voltou ao STJ em regime de urgência. A ministra Laurita Vaz considerou ser inaceitável que, em plena prevalência de um Estado democrático de direito, uma autoridade estadual se recuse a cumprir uma ordem judicial de tribunal superior. A ministra também anulou os efeitos de qualquer decisão administrativa, eventualmente tomada pelo conselheiro, enquanto presidente do TCE de Roraima, depois de ter sido notificado sobre o afastamento.